O paralelo que você fez com o Minecraft me lembra o Linux, dentro do mercado de tecnologia. Qual é a pegada? O Minecraft subiu no contraste de grandes empresas que tinham as regras de cima para baixo, ou seja, cobravam um preço alto e aí talhavam necessariamente o senso de formação de comunidade. Porque quando você democratiza, você abre o jogo, criação... Puta, além de você abrir esse conceito de formação de comunidade, você olha para o cara que também está usando o Minecraft e fala, cara, eu posso construir os bagulhos assim como pode construir o teu. Tipo, é uma parada meio que igualdade, um patamar igual. E aí que está, na época que o Minecraft foi lançado, não tinha muito isso, tipo, vamos jogar todo mundo junto, todo mundo aqui no meu mundo entra e tal, online que funcionasse desse jeito. Tipo, foi um troço que jogo de sobrevivência do jeito que o Minecraft ia, depois vieram um milhão tentando fazer o que o Minecraft fez. Nenhum conseguiu até hoje, o Minecraft é um dos maiores jogos até hoje, sabe? É um negócio assim... Mas perdeu um pouco, né? Perdeu nada, cara. Nada. Perdeu nada. É mesmo, cara? É inacreditável. Eu achei que o pessoal fosse ficando um pouco mais velho e migrando. Não, pior que não. Eu viro e mexo e volto. Cara, eu joguei Minecraft lá, 10 anos atrás, quando eu comecei. Aí fiz um montão de coisa. E aí assim, Minecraft é tão apaixonante assim, que em vários momentos dentro do YouTube, eu fiz novas séries de Minecraft. Eu fiz várias. E aí a última que a gente fez, foi dois anos eu acho, que a gente falou, não, vamos criar uma cidade. A gente criou a cidade. A cidade ficou tão grande, cara, que assim, para você olhar a nossa cidade inteira, demora mais de uma hora para você andar para ver a cidade toda. E a gente fez um negócio de louco, foi maneiríssimo. A gente ficava horas lá criando e tal, não sei o quê. Velho, entendeu? Tipo... E eu e meus amigos, sabe? É geral, é um bagulho de maluco. É bom demais. E esse senso de comunidade, todo mundo jogando junto, você podendo fazer virtualmente qualquer coisa, que o mundo te permite, né? Aí tem os mods e aí, tipo, tem as artes que a galera faz, que a galera compartilha. Tem uma Minecon todo ano, tipo um evento de Minecraft, sabe? A comunidade se retroalimenta, né? É, que tal. Tem um servidor anárquico, Marião. É um servidor Minecraft. To beat to T. To beat to T. Você pode entrar lá e, tipo, destruir as pedras, colocar pedra diferente e tal, e deixar aberto. Faz o que você quiser. E espalhar pelo mundo. E aí virou, tipo, várias guerras de clã. Cara, já ouviu esse vídeo do Tito? Esse vídeo é incrível. Eu vou te mostrar pra você quando você conhece esse vídeo. Muito obrigado. É história assim, tipo, 10 anos de um servidor. Tipo, aí alguns clãs dominaram durante um tempo. Imagina, a gente se junta, meu, vamos pegar esse servidor aí que estão falando e fazer nosso? Vamos. A gente vai lá e faz um negócio mega protegido pra ninguém invadir e derrubar. Aí alguém descobre como derrubar. Mano, muito legal a história. O mapa tem 5 terabytes desse servidor. Caraca. Tem o... Tem a febre dos Battle Royale, né? Fortnite Battle Royale, Warzone Battle Royale. Isso também veio no Minecraft. Que o Minecraft, alguém criou um mod que foi o Jogos Vorazes, que é do filme. Sim. Assim, há controvérsias nisso que eu tô falando, tá? Se foi exatamente o Minecraft ou então... Ou se foi o Armatriz que depois virou PUBG e tal. Foi meio que junto ali, tá ligado? Vai fechando o cenário... Hã? Vai reduzindo... É, mas foi... É, até sobrar um. E foi o Minecraft também que começou isso. Um mod, entende? Tipo assim, mod de Minecraft gerou uma porra de um gênero inteiro novo, sabe? É uma coisa de maluco que o Minecraft fez. É muito impactante, muito impactante. Agora eles vão fazer filme, eles têm... Tem um jogo no Minecraft, tá no Netflix, inclusive, que é o Story Mode, que é feito pela Telltale, que é uma que faz jogos de história. Tá no Netflix também. Os caras vão, assim... É impressionante. Tem uma possibilidade de novas tendências para o futuro, assim, permanecer nas características do jogo como é, né? Você enxerga alguma coisa, assim, que a galera está fazendo de novo ali. Não, assim, eu estou um pouco afastado de Minecraft, faz tempo que eu não olho. É, porque... Assim, a gente ficou um ano fazendo aquela cidade lá e a gente... Vamos dar uma descansada aí. Foi demais, né? Porque tudo isso aqui... Porque o que acontece? Nosso Minecraft era sem mod. Você pode botar mod que facilita muito a sua vida. Por exemplo, você tem a montanha, tá? Aí você tem... Aí você bate num bloquinho e quebra um bloquinho, certo? Você pode botar um mod que eu bato e quebro 200 blocos. Você pode fazer isso. Você pode fazer mods que facilitem a sua vida demais. Só que a gente não usou. A gente queria fazer tudo no Minecraft Vanilla. E aí, por exemplo, a gente queria um bloco azul. Específico, porque tem um monte de bloco. Por quê? A gente fazia as decorações. A gente precisava de um bloco azul. Aí, para fazer esse bloco azul aqui, a gente precisava de um bicho que é um inferno de pegar e ficar só no mar. E aí, não dá para a gente ir lá e ficar matando esse bicho procurando no meio do mar. Não dá, tá? Só, né? Você precisa fazer um farm para fazer isso. Farm é isso aí. que você faz uma fábrica daquilo ali. Pô, só para fazer esse farm específico foi umas 20 horas. Caralho. E aí, a gente fez disso de várias paradas porque a gente precisava de material, porque ficar caçando material é foda. Então, você precisa construir esses farms para facilitar a sua vida. E a gente tinha a farm de tudo que era possível. Mas o trabalho insano. Tipo assim, a nossa última grande construção lá foi a casa do Big Brother. Do Big Brother. Mas a gente fez um para um a casa do Big Brother. Um para um. Ficou incrível. Mas o trabalho é fudido. Aí, a gente deu a descansada. Não, tá bom, vamos lá. A gente fez uma casa branca um para um. Estamos renovados. A casa branca, cara. Caralho, como assim? Tem várias coisas. Doideira, cara. E aí, assim, as construções é... Só o limite, assim. O cara fala o que quiser. Aí, a gente está um tempo fora, assim, do Minecraft, mas não para sempre. Porque o nosso mundo está lá ainda. Você conhece o nosso mundo está lá? Você voltar, vai estar lá. Voltar, vai estar lá. Aí, você põe um monte de dinamite e ele explode, só para a galera ver. É, então, dinamite é até um meme que a gente usa lá. Porque, assim, a gente tem umas ferramentas que a gente evoluiu tantas elas e a gente sabe todos os bagulhos. Que a gente tem um esquema lá que, assim, a nossa picareta destrói mais rápido e com mais eficiência do que as bombas. Caramba. Unbreakable 5? É, é o Unbreakable 5. Aí, tem o Efficient 5, né? Que é o bolado. Aí, tem o... Nossa, assim. Tem o que aumenta a velocidade lá, que eu esqueci qual o nome também. Eficiência. O Haste. E aí, a gente tem um negócio que é o Beacon. O Beacon, né? O Beacon, que é um troço que potencializa isso aí. Aí, é insano. A gente bate com o bagulho... E a gente... Esse mundo, tipo, tudo que a gente ia lá, a gente planava para poder fazer as nossas construções. Você não tem noção da quantidade de montanha que a gente destruiu. É um bagulho de maluco, assim. Porque é mó galera. Tipo, 10 cabeças. 10 cabeças, todo mundo com essa picareta maluca. A gente sai devastando. É mó satisfatório você deixar ele tudo lisinho, assim. É maneiro. Nossa, cara. Pensa a minha cabeça aqui agora. A gente está aprendendo. Eu sou um cara que nunca tive contato com o Minecraft. Então... Cara, é um bagulho legal, cara. Vou investigar. Vê esse vídeo da história do 2B2T, que é a história inteira, assim, contando. Vai ter vários tons, já, do negócio. Mas tem muita coisa mais cica. Acho que é isso que é legal do Minecraft, que ele tem vários... Várias coisas que se criam por fora, os mods, tudo, que são únicos. Tem uma biblioteca, parece, que ela é um mundo aberto. Então, dentro desse jogo, tem vários países que você não tem liberdade, por exemplo, de expressão. E lá, nessa biblioteca, você encontra livros que não estão mais públicos. Os caras foram lá no negócio, pegaram os livrinhos, criaram uma biblioteca, você pode ler lá uma notícia, sei lá, do Irã, da China. É bizarro. Mas é tipo, só... Mesmo não sabendo nada de Minecraft, mas o que o David falou ali remete a essa questão de... Uma prova de conceito do que pode fazer uma comunidade. Então, por que as empresas hoje estão buscando plataformas? Quanto mais gente que usa a minha plataforma, que a minha plataforma pode fazer isso, isso... É uma forma de tentar trazer a galera para dentro do meu conteúdo, democratizando. Porque é isso que cria valor. É uma forma de entender. 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 Obrigado.